Nossa, olha aí, olha aí, meu Deus Mais uma análise criminosa, hoje a conta do Slenderbuck, a R58, twitch.tv barra Slenderbuck Segue ele lá galera, ó, vamos ver aqui as armas do Slenderbuck Tem 5 armas, 5 estrelas, todas do mochileiro, só não tenho orgulho celestial, ó Eu não tenho o Atlas nem o... nem a espada, mano, eu queria a espada Eu só tenho a espinha, na verdade, a espinha e o orgulho eu só tenho Lança de Jade, ódio à brisa florescente, sacrifício, enferrujado, última forma Caralho, tem muito arco upado aqui, mano Altos arco aqui, fisgado R5, lança do duelo Três lança do duelo, duas upada, espinha dorsal É, vamos ver os heróis Ganil c0, Vorou c0, Albedo c0, Zongli c0, Xiao, Jin, Shenri, Yoimiya, Sucro c6, Jonas c6 Raiden, Bennett c3, Venti, Chiquinho c6, Xiangling c6 Ok Beidou c6 Tudo c6 aqui, velho? Caralho Yundin c2 Ficou com c6 c0 Beleza, fico c0 E o Ayato, nem vi o Ayato Ah, o Ayato c0 E o Toma c0 também Tá Ah, dá pra fazer aquela lá do Vente Comer Gaiato Dá pra usar a Diona em vez da Cocona É o Vengadito 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 Aí a outra compra a gente faz um... Dá pra usar o... Ah, é que não dá pra usar o B de Zongli junto Isso, vai precisar de um Cry também, né? Ah, dá pra usar o Bennett, né? Com... Coloca o Bennett com... O Xiao, o Zongli Pronto, aqui ó Aí Bora Confia É o Venti... É o Xiao Cryo Usa da Ganyu embaixo Mas na primeira sala é melhor da Ganyu em cima, né? Só se eu mudar depois Que aqui o melhor é com... Com a Sucrose aqui, né? Ou até com a... Até com a Raine aqui, ó Eu gosto também Só que aí... Não passa daquela parte dos Cryo lá, né? Vamos ver o Vente Comer Gaiato aqui, ó Ou quer dizer, o Veng... Vengadito! Vengadito Arpa Ou Vamos colocar ela pro Herói Invernal Tem? O Herói Invernal pra... Pra Ganyu Confia? Confia que tem Ufa Quase que não tinha, hein? Quanto que tem de... De artefato aqui, hein? Sete mil... Tem oito milhões de mora Mil e cem em artefato Eu acho que dá pra melhorar, né? Essa flor aqui dá pra melhorar, com certeza Opa, essa aqui? Só pra ver Vamos ver se tem uma... Recarga ou uma... Uma ataca gris Ganyu só tem o build de trupe? Ué, tinha uma build aqui, mano Vamos ver como que ficou assim Ah, com a harpa é bom É que com a harpa, se deixar é muito mais fácil de buildar Os heróis de harpa Porque a harpa já dá taxa e dano, velho Ela tá com coroa no auto-ataque, beleza Deixa desse jeito aqui Dá pra melhorar os status um pouquinho Mas eu acho que não precisa Vamos ver outras coisas que tem mais necessidade por enquanto Diona Vamos usar um arco de sacrifício nela aqui Ah, e vamos colocar uns itens de vida nela Quer dizer, os talentos são bons Vamos ver se a gente consegue colocar um full ritual nela aqui Vida, recarga Ah, vida Daria pra, tipo, colocar esse aqui E upar com esse aqui, ó É, aqui é aquela coisa, né? A Diona não precisa de muito item, né, velho Mas eu vou upar mesmo assim, tá? E torcer pra receber um pouco mais de recarga Confia! 13 de taxa Que isso, velho Aí, recarga, velho E ela vem forte Tem mais algum de vida aqui Vida Tem esses aqui, mas não tem recarga E... coroa de vida Deu até pra usar um coringa Deixa eu ver se tem outro Não tem outro Deixa esse aqui mesmo 29k de vida 174 de recarga Tá parecida com a minha, eu acho Se for, tá melhor que a minha Porque a minha não tá no 90 Beleza Aí... Ixi, o Ayata tá buildado, velho Hum, o Ayata tá buildado Era o que eu temia Tá cheio de cultura aqui Não tem... não tem protetor de mão, velho Ah, pra Yaka Então só faltou... Só faltou jogar, né? O joguinho Eu vou usar ele mesmo assim Porque... Porque assim... É, não vai dar muito dano, né? Mas... tudo bem Tem... profundezas pra ele? Ah... acho que não, né? Tem Fuglad? Queria um pouquinho de recarga Também se desse Tá Pena pica 13, 7 9, 17, 7 Gelow, gelow, gelow Nossa, essa tá ruim Só tem uma taxa Tava pra vulpar essa aqui, ó Confia, confia Ah lá Você vai ter uma ampulheta aqui pra essa agora Ó, o Slender Book Ah lá, ó POU! Tá melhor que a outra, velho Nem vem Dano wide Quê? 16 de taxa? Tá brabo, hein? 75, 189, mano Ah, o dano tá um pouco... né? Um pouco baixo, mas... A taxa tá... muito boa 90... Será que é melhor? É que esse daqui tá R2 só, né? Eu não tô... Eu não sei se vai... Se compensa mais Desse último acorde R2 Ou esse aqui, mano Eu sei assim Se fosse R5 esse aqui Era... com certeza era esse Nossa, tem até o Caçador do Beco, mano Essa arma é uma boa Deixa eu ver como que tá aqui, ó 24, 130 24, 130 Faça um crime comprando na loja da Pai, mano Deixa eu ver se ele tem bastante negócio Não tem muito não, mano 1520 só Manda bala Vai dar pra comprar quantos levels aqui, será? Essa vai ser minha maior vigarice Quanto? 775 Pupi, pupi, pupu Pupi, pupi, pupu Vou deixar 6 aqui, ó 6, 6 Ixi, será que você não tá usando isso aqui, não, mano? Um level só Aí, aí o venti tá 699 Taxa, dano, recarga Dá-lhe Taxa, recarga, ataque, proficiência Nossa, faz isso aqui? 23 de dano Ele tá sem... A taxa tá baixa, né? Ah, esse tem taxa, dano e tem recarga ainda 23 de dano Deixa eu ver quanto fica aqui 42, 105 É por causa da arma, né? Também Não dá taxa nem tanto Aí tá com uma ampulheta de proficiência Falou que quando uma compi que... Essa compi que ela tem mais... É, freeze A proficiência não vale tanto, né? Tá mais 16 também essa... Tem ampulheta de deficiência... De... Deficiência Tem a... Tem um cálice de dano, né, mo? Só tem uma coroa zoadinha aqui Eu acho que é melhor ficar assim E colocar um cálice de dano, né? 412 813 47, 120, 165 Vou fazer o negócio lá pra não perder... Pra... Nossa, vai ficar muito agora a recarga Tá, é... Então tá Então essa compi tá feita A outra agora é a do Xiao, né? Ah, eu queria usar qualbedo? Mas acho que não vai rolar não Tá 10, 9, 10 Nossa, eu não vou usar Raiden F Raiden Dance, dance Ih! Pera aí Como que tá essa build do Xiao aqui? Ele tem... Ele tem build? Tem, mas você usou coisa no vent Pou! Dano Recarga Recarga de novo, véi Ah, tá melhor, né? Eu vou pra essa aqui, ó Essa aqui vai dar boa Confia! Alá! Dois danos, uma taxa e um ataque Abra lá! Uh! Ah, ataque Bom, não veio em vida, tá bom Dano, 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 dano 26 de dano Olha essa, 11 de taxa, 20 de dano Vamos ver Vamos ver Quanto você falou? 78, 172? Ah, então tá quase igual, né? É, tem uns itens que dá pra melhorar bem, né? Tipo, cálice A coroa também Dá pra melhorar também Dá pra melhorar, dá pra melhorar Mas eu acho que assim já tá Tá valendo já O Chong O Chong Tem espadão de sacrifício Temos aqui um espadão de sacrifício R1 Vou refinar, tá? Aqui o Chongu é só pra dar o E duas vezes Mas lógico que se der pra ajudar ali no dano ali É bom, né? Mas acho que não vai ser esse caso Nossa, o E dele tá no 9 O 7 eu acho que tanto faz aqui Porque já tem Full Ritual no time Só vou por Recarga Recarga 260 de recarga Caralho No Chongu é melhor Orgulho Celestial Sacrifício R5 O orgulho vai te dar mais dano, né? O sacrifício vai te dar mais geração de energia E... Utilidade, né? Aí você que escolhe o que você prefere O que você tá precisando mais Benetão Espada Celestial Vou ir pro Ritual também Ah, tá com 5 Ritual, Diona Dá pra até tirar um aqui Aqui, eu vou usar esse aqui Aí o Benet usa aquela flor Só faltou a pena Tem uma que dá pra opar aqui Vida Recarga Ah Recarga Obrigado Ok Agora aqui Colocar um de Bônus de Cura Com Recarga e Vida Com Recarga e Vida Aí ele ficou com 31 mil de vida E ficou com 230 de recarga Conguilê Tem Barla Preta? Tem Com Barla Preta O Vida, GG Ai, não tem Mililite Opa, não Opa, esse aqui Recarga Que isso? 82 de Provisência, velho Vou deixar full Mililite, tá? Que eu acho melhor Que aí bufa o time, pelo menos Nice Recarga Recarga, dano e vida Tá bom Se eu já fizesse os niggas entrarem em estado de hibernação e começasse a dormir Como uma forma de controle Depende de quanto segundo, né? Mas aí se você bater nele e acorda? Não adianta nada Esse aqui nem olha Esse nem olha, velho Melhor não olhar pra não ficar depressivo Recarga Acho que tá bom Bora lá então Pobíssimo, acho que estamos safe aqui Comp do Vengadito E a outra é a Xiao, né? Bora Let's go Vengadito embaixo Deixa assim, só de zoe Cassino tá aberto aí, gente Bota Raiden sem item sola Vengadito embaixo Ah! Ah! Aqui! Tendo! Aqui! Nankoukaku! Meio! Vengadito! 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 Você viu o Albedo, eu nem mexi nele, mano. Deu um dano brabo ali. aqui só coloquei o que tinha e eu sempre escuto adiona falando poxa que o King é sério vou ouvir melhor depois mas quando ta cautet e o Nuzu e A parte mais bonita da Yaka é o irmão dela É o contrário, a parte mais bonita da Yaka, a irmã dela. Depende do ponto de vista, pode ser os dois E essa cópia é muito boa, essa cópia aqui é muito legal de jogar. Só falta energia para o Xiao, né? Ah, talvez dê para usar a Favonius no Zhongli, talvez. Ah não, mas aí eu teria que usar uma Coroa de Itachi. Tinha que ter usado a Ember C5 main aí no 9 e no 10, tá buildada. A C5? Não vi, velho! Eu passei os heróis e nem vi a Ember. Nessa cópia da Engadito dá para trocar a Ganyu, dá para colocar a Yaka. Serve com a Yaka também essa cópia. Ah, não pegou os bichos aqui, velho. Tem jogado lá não foi, né? Mas só a Yaka? Ah, deixa eu pensar aqui. Eu tenho que ver, peraí, deixa eu passar essa fase primeiro aqui. Como é que? Há, tem umaffe? Porque tem um jogo, né? Mas vou comprar o chão. Tem um jogo, né? Tem um jogo, né? Tem um jogo, né? Um jogo, né? Hã? Aqui. E aí? Tem um jogo que, né? Ah, tivemos que jogar esse jogo. Tem um jogo, né? o lugar da Ganyu, dá para pôr a Yaka, dá para pôr, acho que só mano, quem mais? Rosaria? Dá para pôr a Rosaria, eu não sei se é muito bom não, mas acho que dá. Ela não bate Cry, não vai dar permafreeze. Kaia? Então, o Kaia e a Rosaria é a mesma coisa né, eles não conseguem ficar fazer permafreeze, mas sim, dá para usar né, mas não faz permafreeze. O que mano, você está tirando sarro do Kaia aí né, eu fiz o abismo hoje de Kaia né, tirando Kaia pô, Kaia Supremas. Quem viu aí o fazenda do abismo hoje de Kaia? Isso eu acho que ela fala mesmo, agora esse do Keqing aí eu não percebi ainda, eu não preste atenção. O que é o Keqing? Vamos ver. Ela falou, falou agora, o que é o Keqing? Ela falou alguma coisa do Keqing mesmo. O que é que ela falou? Poxa Keqing, pooxa Keqing. Poxa Keqing. Poxa Keqing. Poxa Keqing. Poxa Keqing. Poxa Keqing. Ele falou, ele falou que era umdtiro do Mimino. Não volto de baixo. Ele falou que ele quis superar делать horroyle. Deixo não, não se passava. Ele falou, ela foi. Ele falou que ele falou que ele falou que não era antes daquele dia. Ele falou, ele falou que ele falou que ele quer trazer por um jeito que ele falou que ele não queria. Ele falou que ele falou que ele falou que ele já estava lá. Ele falou que ele falou, mas sim, dá para ele. oi 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 ah e aí os aqui king é depende se é sub acho que aí dá certeza é 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 O que é isso? e aí 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 agora vai ganhar agora se é sub vai ganhar confia confia bom dia já peta o que pensa tirar na arma da aca tem do ela é uma e o zongli mencionei a aula e o zongli por conta do espadão e aí e aí então né e aí é uma coisa né e aí e aí o seu time né do resto do seu time a senão vai ter não tinha uma você vai usar qual o termo assim eu acho que até compensa e aí 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 a senhora e aí é Cadê? Quem que falou da Iola aí? Qual arma você tá usando na Iola, mano? Se tiver usando umas armas zoadas na Iola, acho que eu penso sim. Ah, aquela do... A do passe aí... A do passe é muito boa, né? Eu uso a da Stealth do Dragão. Ah, então compensa sim, mano. Compensa, compensa. Porque aí vai ser um Pig Rage bom pra você. Pra você é um... É um caso que compensa sim. Os três, let's go! E agora? Ai, meu Deus, tem um útil. 72? Caralho. O primeiro Hit deu 72. Quer dizer? Mandando mãozinha até, né? Oitenta e dois, né? Oitenta? Foi oitenta ou vi rato? Parecia oitenta. Nossa, olha aí! Olha isso! Caralho, que roubado! Meu Deus, que isso! É muito rodado! Nossa, olha aí! Nossa! Nossa! Que lindo! Que lindo! Olha a coisa linda, velho! Que coisa linda, velho! Que coisa linda, velho! Que coisa linda! Ai, tá confininha aqui. Deu! De primeira! Eu feliz com o meu Shell batendo 50, 60 no máximo Tu me faz ele bater 80 Aqui tem bônus de dano anemo, mano Por isso Tem bônus de dano anemo Aí aumenta o dano, né? Essa sala aqui Agora eu vou ter que usar sem o albedo Vou pôr o Xiong aqui pra poder Passar umas partes de baixo Nossa, tá meio esquisito, né? Não tá? Cassino! Cassino! Sábado com Gilberto Barros É sabadaço! Aê, Cassino! Aê, Cassino! Botei errado, devolvo meus pastéis Não tem garantia, mano A minha feita cortou o cabelo Não tem garantia, cara Aê, Cassino! Aê, Cassino! Nice temp! Aê! 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 Ai, tô com medo, tô com medo Ai meu Deus, vai logo Vai, 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 agora 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 Eixo, sobrou muito tempo Só que gostosinha Mas que delicinha, véi Nossa, mas eu tô com um ult só. De primeira! Bora! Vamos! Cassino do 2, meu. Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É sábado azul. Bora. Aê, Cassino! Eu tô sem ult do vent. Deu rapaz. Eu acho que eu toquei no lugar errado, né? Fiquei tacado lá no... Onde que tava o outro, pra ver. Não! Não! Tava mó bom, véi! Tava mó bom, véi! E viu Aira, obrigado pelo Sadi. Meu Deus, quebrou ele. Tem mais pra cá. Não, véi! Eu quero o ult do Poisas. Deixa eu quebrar ali o negócio. Tá tudo errado, véi. Pera aí, gente! Confia, confia que dá ainda. Confia, confia, confia. Sai, xão! Puro! Calma que dá, calma que dá ainda. Relaxa. Meu Deus, não vai dar. Esse Pyro aqui não tá coisando. Ele tá quase quebrando. Vai! Vai! O outro não vai. Quebra! Que? Ué, quando quebra o negócio, não tira o negócio dele? Que pena. Que azar, véi. Foi muito azar. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Quem quer? É o daqui quebrou. Fá. Do quebra. Fá! 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 Fí! Fá! Estão indo do outro e três aí, ó. Fá! 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 eu quero reembolso é sem querer velho eu julho não foi por querer é que quando tá valendo pastel eu fico tenso entendeu não é por querer pô eu fico tenso tá valendo pastel mano não confiando em mim sabe aí você fica tenso né e aí eu quebro tudo mais rápido né tendo que valeu a pena não né e aí e aí é assim ó matou um tá bom eu acho que é assim mesmo né é e o escudo do logo é muito mais fácil né mano de primeira eu vi no clipe não pegou no pilar por seu azar a semente espirou no último hit Nossa Pro azar meu não, né? Pro azar de quem ia passar Eu tô suave Vai Cassino Cassino Coisinho ali, né? Passou Oh, twins Saboso Service Não sei com o caô É Isso Parece Backstreet Boys Acho que é Backstreet Boys, né? É, é Backstreet Boys Foi boa essa, hein? Nossa, essa foi muito boa Pegou tudo junto ali Percebi Ah, cadê meu último? Vai! Faltou um trisquinho ali, velho Fizeram? Sacanagem, mano Faltou um trisquinho ali Nossa, louco Não vai dar Ah não Tem que dar, tem que dar Não Ai, não pego no outro Vai, dadão Vai 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 Não vai dar Ah, droga Não Ah, trollaram-me, trollaram, velho F Mestre. Vai, agora vai. F Mestre. A Mestre é o Mestre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tenha cuidado com a base. Minouna é o seu destino! Você não acha que não se esqueça, né? Ai! Pô, não matou, velho. Tem que ser matado aqui. Aí. 840, vai. Vamos que vamos. Deixa a capa. Ah, não, não vai pegar os dois. Que bosta. É muito chato, às vezes, tentar pegar os dois. Certinho. Eu vou passar. Ah, 52. Muito bem. eu acho que eu acho que ela é bem mais rápida vai, não ai, eu tô enxergando nada quase que não foi de primeira ainda subiu no pau ainda, o Xiao subiu no pau ali ainda e deu é isso, dale então terminamos mais um abismo aqui, mais uma análise vou mostrar aqui as comps pra vocês ganhou 1800 de ataque, 34 243, 116 de recarga arpa full herói, invernal, C0 1066, Diona 612, 11 C6, full ritual, sacrifício R2, 30k de vida 168 de recarga Ayato, brabo 1750 de ataque, 75 base 190, 122 de recarga espada negra R2, full blood C0, 276 20699 C0, sombra verde Favones R5 47, 120 226 de recarga Zhongli, full vida 50k de vida borla preta full mil elite C0 699 Xiao 10910 C0 2 gladi 2 sombra lança de jade 2100 de ataque 80, 170 116 de recarga Benetão 31k de vida 230 de recarga espada celestial full ritual C3 6910 e por último o Zhongli 1 696 C1 2 trupe 2 aqui eu pus qualquer coisa tá e sacrifício R2 olha as frágeis da conta ele disse que tem uma surpresa 70 70 regina frágil quantos tiram? 241 tiros quebra tudo só no meme beleza então Slender Book deixa eu deixar um steam aqui pra ser feito aqui é que eu usei esse né mas assim é melhor com a Raiden aqui tá com a Raiden essa comp aqui ó é top essa aqui é top fazer mais duas comp aqui Speed deixa essa Speed aqui pra ser mesmo assim ah essa aqui é muito legal também essa que você fez aqui também com a Jin vou fazer outra sem ser com o Xiao aqui vamos ver tem uma com a Ganyu ou uma com o Xiao né vou fazer uma com a Raiden ah tem uma Yoimi aqui ó vou fazer uma com a Yoimi Yoimi Chiquinho ao B do Zongli o que é assim pode ser gasta essas gemas aí no mochileiro que pegou agora não pô tá doido gasta a gema no mochileiro vai que vem Ember C6 ah não mano ele é peitinho gasta aí não é possível nossa esse é o maior crime já cometido numa análise mano só pra tentar pegar Ember C6 meu amigo não velho guarda pra loja mano a loja aqui ó a loja só é daqui seis meses daqui seis meses vai vir de novo tá bom então ó crianças não façam isso tá nunca façam isso de gastar gema aqui eu só vou fazer porque eu estou sendo é como fala estou sendo obrigado pra fazer isso tá não façam isso pro agido pou intimado meu Deus do céu não façam isso de jeito nenhum é aquele que é uma Ember C6 as ideias as ideias ah lá a Ember C6 como vem no último tiro é agora pou é agora a Ember C6 só que não o que que é mete dez na arma de um em um confia qual que você quer ah já tá na espada né já tá na espada o que é melhor vai pra você você tem os dois você pode usar os dois eu acho que é elegia você já tem a eu acho que é elegia que você já tem a espada negra né eu acho que é elegia porque se comparar com aqueles arcos que você tem lá vou marcar eu elegia né vai dois três quatro é que o arco dá pra você bufar seu time não é uma arma ela não é uma arma egoísta ela é uma arma gentil altruísta cinco seis perdição do dragão sete oito brilhou chiquinho chiquinho que isso que o chiquinho tá fazendo aqui nove ah é dez acabou brilha trocaria hein véi GG então valeu slender buck muito obrigado aí pela sua contribuição aí espero que vocês tenham gostado da análise eu tenho feito uma coisa de sentido aí nessas comp que eu fiz pra você eu acho que essa comp aí não sei se você já tinha usado ainda ela é muito boa né você viu acho que você não tinha usado né que seu IA tava meio parado tava com os talentos no quatro mas essa comp eu tenho certeza que você gostou bastante ela é bem legal de jogar então é isso galera essa foi a análise do slender buck não esquece de deixar o like aí no vídeo se você gostou venham pra twitch.tv acompanhar as análises criminosas ao vivo tem lives todos os dias menos quarta e sábado a partir das seis da noite beleza então o vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado não se esquece de deixar o like tamo junto até a próxima valeu e buz falou